Vejam, uma pesquisa desse gênero, por mais sensível que a pessoa seja, mesmo que ela já tenha um bom tempo de estrada, ela tende ao erro, ela tende ao engano. Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do Redestesia.net E vamos falar aqui um pouco sobre uma questão aqui bem interessante. É também uma das questões que eu vejo que muita gente aí precisa de um certo auxílio. Vejam, muita gente acaba entrando em contato através de diversos meios conosco, falando que tem uma questão, muitas vezes, uma dificuldade com um método de pesquisa, um método de análise, certo? E eu acho esse um tema realmente bem interessante. Por quê? Porque eu vejo que tem muitos radiestesistas, pessoas aí que já tem até um certo tempo de estrada, né? Que, não obstante serem pessoas bastante sensíveis, pessoas que têm uma percepção radiestésica já desenvolvida, muitas vezes elas não sabem muito bem o que fazem com essa percepção. Ou, como chegar a determinadas respostas para as suas indagações, certo? Como que eles conseguem, a partir dessa percepção radiestésica, encontrar soluções para as questões do dia a dia. Ou questões mais importantes, ligadas à carreira, ligadas à vida familiar e tudo mais, né? Outro exemplo, às vezes a pessoa tem um determinado conjunto de substâncias, ela gostaria de testar, ela gostaria de saber, por exemplo, as características de determinada flor, determinada planta, né? E veja, muitos desses radiestesistas, embora sejam sensíveis, eles não sabem muito bem como proceder para chegar lá. Eu vou dar um exemplo aqui, bem prático, até porque aconteceu hoje. Então, ele está bem fresco na memória, né? Uma das alunas da Escola Internacional de Radiestesia, do nosso curso de radiestesia técnica, Ela entrou em contato comigo hoje, né? E colocou a seguinte questão. Falei, ó, professor, eu estou fazendo uma pesquisa aqui dentro do âmbito profissional e as respostas estão incoerentes. Falei, bom, então vamos ver o que está acontecendo, né? Então, ela falou, a questão aqui é uma vaga que está em jogo e nós estamos testando possíveis candidatos, certo? Ok, excelente. E como que está sendo feito o teste com a radiestesia? Ela foi explicando, né? E uma coisa me chamou a atenção. Ela falou, ó, estou fazendo algumas medições aqui nos candidatos, Então, as medições apresentam tais resultados, certo? E até aí, beleza, estava tudo dentro do que se espera. E aí, depois, eu faço uma outra análise inquirindo quem é o candidato ideal para a vaga X, ok? Então, e aí eu percebi o erro, o erro de procedimento, né? Veja, uma pesquisa desse gênero, por mais sensível que a pessoa seja, mesmo que ela já tenha um bom tempo de estrada, né? Ela tende ao erro, ela tende ao engano. Por quê? Porque a pesquisa não está sendo realizada de uma forma coerente, tá? Nesse caso específico, nós temos um probleminha aqui, que é a pessoa ideal, né? Quando nós pensamos em ideal, nós pensamos em algo praticamente perfeito, ok? Então, desses candidatos aqui, quem é a pessoa ideal? Pode não ser nenhum deles, e dificilmente, na verdade, vai ser. Porque o ideal é algo quase inatingível sempre, em qualquer área, ok? Então, ali a pesquisa começava a barrar. Aliás, era exatamente nessa etapa que barrava, porque aí acabava não saindo os candidatos esperados, ok? Então, aqui nós vemos, radiestesia tem que ter um passo a passo. Isso é extremamente importante, né? E muitas vezes esse passo a passo, ele tem que ser visto caso a caso. A grande questão é exatamente essa. Não existe método definitivo para pesquisa de radiestesia. Esse seria o sonho de todo mundo. Até eu adoraria se existisse, ok? Não existe um método que você simplesmente consiga aplicar a todos os campos, a todas as situações. Por isso que é muito importante que o radiestesista tenha uma formação que permita ele pensar como radiestesista, né? Aquilo que eu falo até, tem um outro vídeo que eu falo disso, que eu entendo que um radiestesista, ele está pronto a partir do momento que ele consegue pensar como um radiestesista, ok? Então, isso é extremamente importante, porque quando a pessoa domina não só a percepção, ok? Percepção, muitas pessoas já têm um talento natural para isso. Mas quando a pessoa domina determinadas técnicas de análise e ela domina um passo a passo, ela entende como que ela pode como é que ela pode ajustar isto, as suas necessidades e tudo mais, então ela consegue realmente fazer uma análise e chegar ao objetivo proposto, aquilo que ela necessita. Isto é extremamente importante. Então, muitas vezes, eu vejo radiestesistas aí com dificuldades e conversando com eles eu falo, tudo bem, vou pegar uma folha aqui, né? Como que você faria uma análise das propriedades, por exemplo, dessa folha? E muitos não sabem muito por onde começar. Alguns vão falar de analisar no biômetro, né? Alguns vão falar de analisar algumas palavras-chave, certo? E tudo isso também faz parte. Porém, o sistema, a pesquisa, o método empregado, ele pode ser muito amplo, ele pode ir por diversos caminhos, dependendo, inclusive, de qual o objetivo daquela análise. Por exemplo, quando eu falo para o pessoal, como é que você faria uma análise dessa planta? É curioso que quase ninguém nunca respondeu para mim o seguinte, bom, depende, o que é para saber dessa planta? Porque são coisas diferentes que poderiam exigir, inclusive, abordagens diferentes, ok? Então, e tudo isso é parte do desenvolvimento do radiestesista. Dentro da nossa escola, nós damos muita ênfase ao desenvolvimento dos protocolos, dos sistemas de pesquisa, da metodologia que o radiestesista empregará para solucionar os seus próprios problemas. Aliás, esse é um dos motivos até que nós temos linhas gerais de pesquisa, mas eu pego muito no pé do pessoal justamente para eles irem desenvolvendo o sistema de trabalho deles e criando o material deles para uso dentro dos campos que eles pretendem atuar com a radiestesia. porque esse desenvolvimento, essa elaboração pessoal gera um crescimento muito grande para o operador, ok? Então, é isso pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.